Música Queridos amigos e irmãos, a solenidade da Santíssima Trindade que celebramos neste domingo não é um convite a decifrar o mistério que se esconde por detrás de um Deus em três pessoas, mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para fazê-los comungar nesse mistério de amor. Quem é Deus? Como é Ele? Qual é a sua relação com os homens? O Deus em quem acreditamos é um Deus sensível aos problemas dos homens e que se preocupa em percorrer com eles um caminho de amor e de relação ou é um Deus insensível e distante que olha com enfado e indiferença o caminho que percorremos e que se recusa a sujar as mãos com as nossas situações humanas. Trata-se de um Deus capaz de amar os homens e de aceitar com misericórdia as nossas falhas ou um Deus intolerante, duro, insensível, que castiga sem piedade qualquer deslize do homem. A solenidade da Santíssima Trindade é, antes de mais nada, um convite a descobrir o verdadeiro rosto de Deus. Deus, na Sagrada Escritura, revela-se como o Deus da relação, empenhado em estabelecer comunhão e familiaridade com o seu povo. É um Deus que vem ao encontro dos homens, que lhes fala, que lhes indica caminhos seguros de liberdade e de vida, que está permanentemente atento aos problemas dos homens, que intervêm no mundo para nos libertar de tudo aquilo que nos oprime e para nos oferecer perspectivas de vida plena e verdadeira. Há, ao longo da nossa caminhada pela vida, momentos de solidão e de desespero, em que procuramos Deus e não conseguimos descortinar a sua presença. Mas, sobretudo nestes momentos dramáticos, é preciso não esquecer que Deus nunca desiste dos seus filhos e que nenhum de nós lhe é indiferente. A oferta de vida que Deus nos faz podemos responder positiva ou negativamente. Se recusarmos a vida que Ele nos oferece e trilharmos caminhos de egoísmo, de orgulho e de autossuficiência, estamos rejeitando a possibilidade de entrar na vida plena e verdadeira. Se estivermos disponíveis para acolher a salvação que Deus nos oferece em Jesus, tornámonos herdeiros da vida eterna. Pelo batismo, aderimos ao projeto de salvação que Deus nos oferece em Jesus e animados pelo Espírito, integramos a sua família, pertencemos à família trinitária. Essa vocação deve expressar-se na nossa vida comunitária. A nossa relação com os irmãos deve refletir o amor, a ternura, a misericórdia, a bondade, o perdão, o serviço que são nas consequências práticas do nosso compromisso com a comunidade trinitária. Será que é isso mesmo que acontece? As nossas relações comunitárias refletem esse amor que é a marca da família de Deus? A passagem evangélica deste domingo foi escolhida para o dia da Santíssima Trindade, pois nesta passagem aparece uma fórmula trinitária usada no batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser batizado é estabelecer uma relação pessoal com a comunidade trinitária. No dia em que fomos batizados, comprometemos-nos com Jesus e vinculamos-nos com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho sido coerente com esse compromisso? O papel dos discípulos é continuar a missão de Jesus, testemunhar o amor de Deus pelos homens e convidar os homens a integrar a família de Deus. As nossas palavras e os nossos gestos testemunham esse amor com que Deus ama todos os homens. As nossas comunidades são a imagem viva da família de Deus e apresentam um convite incrível e convincente aos homens para que integrem a comunidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A missão que Jesus confiou aos discípulos é introduzir todos os homens na família de Deus. Esta missão se realiza no nosso dia a dia. Todos os homens e mulheres, sem exceção, têm lugar na família de Deus. Nós deveríamos ter consciência de que Jesus nos envia a todos os homens para anunciar-lhes este amor de Deus e convocá-los para integrar a comunidade trinitária. Eu tenho consciência de que sou chamado a apresentar a todos os homens, mesmo aqueles que habitam no outro lado do mundo, o convite para fazer parte da família de Deus. Num mundo onde Deus nem sempre faz parte dos planos e das preocupações dos homens, testemunhar o amor de Deus e apresentar aos homens o convite para integrar a família de Deus é um enorme desafio. O confronto com o mundo gera muitas vezes nos discípulos desilusão, sofrimento, frustração. Nos momentos de decepção e desilusão, convém, no entanto, recordar as palavras de Jesus. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Esta certeza deve alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo em que acreditamos. A trindade é movimento de amor. Um mais um igual a um. As matemáticas divinas não obedecem à nossa lógica. Para além da expressão um pouco técnico da palavra, a fé na trindade é o coração absoluto do cristianismo. Está na concepção mais fundamental que temos de Deus. Quando São Mateus escreve batizaios em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ele utiliza uma antiga fórmula batismal muito precisa. Trata-se de ser mergulhado, imerso num movimento, aquele que diz o próprio nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito. São João diz também, no final do seu prólogo, que o Filho único está no seio do Pai. Longe de ficar estático e instalado, o Filho só encontra a verdade última do seu ser na medida em que está ligado ao Pai, por um movimento de amor. Com efeito, a grande revelação que Cristo veio trazer é Deus é amor. O ser de Deus é o amor em estado puro. Mais precisamente, é amar. Deus nada pode fazer senão amar. Ora, o amor não existe se não for movimento, reciprocidade, dom e acolhimento. Deus, aquele que Jesus chama Abba, Papai, só pode existir como fonte de amor. Ele não se pode definir unicamente como o Ser Supremo. O Pai é a fonte que se dá eternamente, gratuitamente. O Filho surge deste dom como a perfeita imagem do Pai. Quanto ao Espírito, Ele é este mesmo movimento de amor que liga eternamente o Pai e o Filho. Isto só se pode aceitar na fé, proclamando um Deus que só é amor e nada mais. É neste movimento que nós, batizados, somos mergulhados. A nossa vida de cristãos não é uma realidade estática, nem simples conformidade aos mandamentos. Deve ser um movimento de amor aberto aos outros, no próprio movimento de amor que é Deus. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, nos diz Jesus. É neste movimento de amor que nós devemos viver a nossa vida. Viver a nossa vida nesta dimensão trinitária, neste amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vai se desenvolver a nossa existência. Amados pelo amado, somos amados para amar. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.